E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimeus Flow, GD. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores temas e sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal Rimeus Flow HD, rapaziada, e eu trouxe aqui umas batalhas pra gente reagir. E eu sei que você vai gostar muito. Então é isso aí. Só bora. Tô enrolando demais, mano. Bora, 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 bora. Calma. Boa. Você não tem medo da morte, você que a gente... Olha quanta gente vai ver tu passar vergonha. Tu acha que tu é MC só porque você bebe isso, uma maconha. Aí. Amassou, amassou. Muito mais do que isso. E finalizo. Ninguém sai agindo improviso. Eu maximizo, te minimizo. Salou, bora. Boa, 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 boa. Maneiro, maneiro, maneiro. Que gênio amassando, mano. Se essa rima aqui foi boa, galera, então imagina a próxima. Quando você for assistir essa merda, é igual XX. Bota na janela anônima. Como é minha vez e eu sempre brinco. Ah, essa rima é ultrapassada. Coagine, aperta o alt F5. Vou te explicando, né, mano? Escuta esse que é um improvisado. Continua fazendo cara feia. No segundo round eu vou te deixar marbolado. Felizão tá lotado, eu não tô bolado. Rima no trap, tu mexe o bumbum. Não vem com o topo de alt F4. Depois da batalha é o alt F1. Nossa! Que insano, mano. E você sabe que o MC Johnny F está inteiro. O que é que foi? Da golpe de pôquer? Se eu vou nos jurar e distribuir o dinheiro? Johnny vs. Nell. Para você, eu não ganho um desconto. Mas para você ir embora lá para São Gonçalo, eu dou até 50 conto. Você não entendeu? E agora eu sou verdadeiro. Quantas vezes você já me ganhou roubado? Esse é o feitiço contra o feiticeiro. Quantas vezes eu ganhei roubado? Então, mano, pode pagar. Mas já está no Rio de Janeiro. Não adianta falar. Você tem que provar. Então vai ver. Eu não vou aqui no freestyle e não teve nem sabe a cidade. 50 conto. Eu sou um adulto de Uber. E 50 conto, mas eu vou saltar em metade. Mano, o Johnny está amassando, mano. Mas cinco seguidas, você está virando freguês. Já que vai subir o MC para batalhar, vem também, não, cuzão. Vem de cada vez. Vem de cada vez. Ele está virando freguês. Mas eu já te amassei dentro do tanque. Então eu acho que essa já vale por três. Seu cuzão, é por isso que hoje você se comprometeu. Menino maluquinho, eu quebrei a panela na sua cabeça. Eu sou o rei do colisão. Realmente, já me amassou no tanque. Você é verdadeiro. Mas como você falou, hoje eu te amassou no colisão. Olha o feitiço virando o quanto feitiço. Amassou, mano. Amassou muito. Você é um aflante. Mas assim, pede para o jurado tentar passar mais um ralte. Eu quero ser um pujurado. Mas eu acho que falta ser literatura. Não falta literatura. Pelo contrário, você é bem paciente. Sua língua está travando porque falta mais Deus da sua mente. Na verdade, eles socam. Enquanto eu sou mais consciente, eles pensam em observar. Enquanto eu sou para a minha gente tocar a sua boca. Que lê do homem nada. Sua rima é louca. Ela não diz nada. Se eu for convite, pode não parecer mais em caixa. Igual o senhor, a minha rima te garanta. Minha mão vai nessa lata do pé. Tô fazendo tripa de credibilidade no MC. Sabe que eu atropelo agora. O tanque passou por cima. Criança mimada, eu não atrapalho. A criança e a tia tia chata pra caralho. Fatality do Samuel, rapaziada. Começou bem demais. Maneiro, maneiro, maneiro. Dois, um. Rima. Uau. O que? Uau. Bredos também amassando muito, rapaziada E mais um, três, dois, um, e mais Chamuel vs Sofia, bora Bredos também amassando muito, rapaziada Bredos também amassando muito, rapaziada Maneiro, maneiro, maneiro Maneiro, 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 maneiro Bredos também amassando muito, rapaziada Maneiro, 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 maneiro Maneiro, 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 maneiro Maneiro, maneiro, maneiro Maneiro, maneiro, maneiro Maneiro, 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 maneiro Mãe Mãe Porque cê disse não do significado Sendo que cê falou que eu sou racista Amigo, para, eu sou obsoleto Esse que é o erro de todo preto Que em vez de matar o sistema mata o preto Eu não falei que você é racista Eu falei que a rima foi Então passear, interpretar Meu parceiro, você é preto que nem eu Então mais uma vez eu tive a chance de errar Então você tem que reparar mais um bagulho Você sabe que eu te mato no improvisado Você errar pode estar certo O importante é saber seu pecado O importante é tudo que eu faço Por isso, mano, que você dá dó Você me deu uma chance de errar Só que cê não errou uma vez só Ei, ô, sabe que eu defendo o seu fim Sempre que eu acabei assim O meu erro foi errar um termo E o teu erro foi cair na salve justamente contra mim Eu já errei várias vezes Sabe, meu mano, eu sou eficaz Um dos meus erros vivendo na terra Foi eu ser simpático e ama demais Boa! Amassou, amassou, mano Batalha da hora, da hora Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like e deixa nos comentários Top 5, Top 10 MC Deixa nos comentários sugestões, temas Sugestões de batalhas Para fazer reação aqui no canal Eu sou o HD Agradeço você de verdade Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui, rapaziada É o seguinte Espero que você entenda de verdade Não terá apenas só a compilação aqui no vídeo Todos os vídeos serão de reação Reagindo a batalhas aqui Junto com vocês O YouTube mudou as regras Então eu tenho que seguir essas regras, rapaziada Espero que você entenda de verdade Então esse é o novo formato aqui Do canal Já estou há alguns meses fazendo Mas eu considero novo Então todo dia vai ter vídeos reagindo a batalhas Tamo junto É nóis Rima, sou o HD aqui Falou! Tchau! Tchau!